Saudações, pessoal! No vídeo de hoje a gente vai falar um pouco sobre a compostagem, dar uma boa introdução a esse tema e entender o que a gente precisa para que esse processo aconteça bem. Bora lá? A compostagem nada mais é do que o processo controlado de decomposição e estabilização da matéria orgânica. Em outras palavras, é um processo que permite que seres vivos decompositores quebrem a matéria orgânica em partículas cada vez menores. Ela é como se fosse uma cópia de um processo que acontece naturalmente, com a decomposição de toda a matéria orgânica de origem animal e vegetal. No fim desse processo de compostagem, o que a gente vai ter como resultado é um composto orgânico, que é um material riquíssimo em nutrientes e que pode ser utilizado de uma forma muito proveitosa na nossa horta. Ele tem essa aparência e cheiro de terra preta. Os seres vivos que fazem a decomposição desses restos orgânicos são chamados de decompositores, especialmente fungos e bactérias. E é sobre eles que a gente vai falar bastante nesse vídeo. Como a gente já viu em outros vídeos, também é possível utilizar seres maiores, como as minhocas, por exemplo, num processo chamado de vermicompostagem. E caso você queira ver esse vídeo novamente, o link está aqui na descrição do nosso vídeo. Bom, a chave para que o processo de compostagem aconteça bem é criar as condições ideais para que esses seres vivos decompositores possam crescer, se alimentar e se reproduzir. O primeiro passo é equilibrar a quantidade de diferentes tipos de matéria orgânica que compõem o nosso sistema de compostagem. Em geral, qualquer tipo de matéria orgânica vai ser decomposto. Mas para o nosso processo funcionar bem, a gente precisa pensar certinho qual a melhor composição que seja a ideal para esses fungos e bactérias. O ideal é que a gente pense principalmente na composição dos elementos carbono e nitrogênio presentes no nosso sistema. A composição ideal de carbono e nitrogênio é de 30 partes de carbono para cada parte de nitrogênio. Materiais vegetais verdes e frescos tendem a ser mais ricos em nitrogênio, enquanto que materiais mais secos e acastanhados tendem a ter mais carbono. Fezes e urina também são outros materiais bastante ricos em nitrogênio. Agora, materiais como palhada seca ou serragem, por exemplo, tendem a ser muito mais ricos em carbono. Essa relação carbono e nitrogênio já foi estudada em diversos materiais. Por exemplo, a palhada seca tem uma relação CN de 27 para 1. O feijão guandu, por sua vez, tem a proporção de 28 para 1. O esterco bovino, que é mais rico em nitrogênio, tem essa proporção de 18 para 1. E a serragem, que é bastante rica em carbono, tem uma proporção de mais de 800 para 1. Aqui na descrição do nosso vídeo você encontra um material muito bom produzido pela Embrapa, que apresenta uma tabela explicando diferentes relações de carbono e nitrogênio em materiais mais usados na compostagem. Bom, depois da gente conhecer a relação carbono e nitrogênio de cada material, o principal desafio é como a gente faz essa mistura na nossa composteira, de forma que ela se aproxime a uma relação 30 para 1, que é a relação ideal para que a compostagem aconteça bem. Isso é muito importante para a gente conseguir ter uma composteira balanceada. Por exemplo, se a gente tem uma relação de carbono e nitrogênio muito baixa, por exemplo, abaixo de 20 para 1, a tendência é que o nitrogênio seja eliminado na forma de gás. Quando a gente tem essa perda de nitrogênio enquanto gás, o nosso composto final tende a ter uma qualidade muito mais baixa. Por outro lado, quando a gente tem uma relação de carbono e nitrogênio muito alta, o processo de compostagem tende a ser muito mais lento e o nosso resultado final será um composto não totalmente pronto. Além da relação carbono e nitrogênio, outro item muito importante para a gente analisar na nossa construção da composteira é a umidade. Uma composteira em pleno funcionamento deve ter uma umidade equilibrada. Depois de alguns dias da nossa composteira funcionando, o que a gente tem que fazer é pegar um pouco desse material e apertar com as mãos. Se quando a gente apertar escorrer água, significa que há excesso de umidade. E nesse caso, a gente vai ter que adicionar um material mais seco para balancear. Por outro lado, se o nosso composto estiver muito seco, a gente vai ter que adicionar algum material mais úmido ou então regar a nossa composteira. Agora, se você apertar aquela mistura, ela estiver úmida e não escorrer nada de água, significa que ela está no ponto ideal para a decomposição acontecer corretamente. Por fim, o último elemento básico que a gente tem que estar atento na nossa composteira é a aeração. Isso porque esse processo de compostagem acontece com a presença de oxigênio. Então é muito importante que o ar penetre na nossa filha de compostagem. Assim, para que esse processo aconteça corretamente, é muito importante que você revire a sua composteira de tempos em tempos. Ou então que crie ela com algumas estruturas que permitem a entrada e a circulação do ar. Caso isso não aconteça, a gente vai começar um processo de decomposição anaeróbia, ou seja, sem oxigênio. Nesse tipo de processo, a gente não vai ter um resultado bom como o composto, e durante o processo vai sair um cheiro muito ruim da nossa filha de compostagem. É importante a gente falar que existem sim processos de decomposição que não precisam de oxigênio, que acontecem na sua ausência. Mas para que eles deem certo, a gente tem que estudar outras técnicas, que são outros organismos que atuam nesse processo de decomposição. As técnicas de biodigestão, por exemplo, são uma ótima forma de a gente conseguir decompor a matéria orgânica sem oxigênio. E aí tá! Se a gente presta atenção à relação entre carbono e nitrogênio, a umidade e a aeração, o nosso processo de compostagem vai acontecer muito bem. Uma última dica que a gente dá para a maioria dos processos de compostagem é que ele deve estar sempre protegido do sol, da chuva e do vento. De preferência, é melhor a gente montar a nossa composteira em locais planos e que sejam de fácil acesso. Tanto para a gente conseguir colocar materiais na nossa composteira, quanto para fazer a revira, retirar os materiais prontos e acompanhar bem esse processo de perto. Observar esse processo da compostagem é muito interessante. A gente recomenda muito que você acompanhe o dia a dia. Ao longo do tempo, o material muda muito, assim como a temperatura dessa pilha. Você vai ver que em alguns dias a temperatura fica muito alta e depois ela tende a se estabilizar. Com tudo isso, a gente recomenda que você já comece a observar qual é o local ideal da sua composteira, quais os materiais que você tem disponíveis e quanto tempo você tem disponível também para conseguir manejar o seu sistema. Em outros vídeos que vão sair na segunda temporada do nosso canal Hortemos, a gente vai mostrar várias técnicas possíveis de fazer compostagem, porque não existe somente uma forma. Cada forma vai ser apropriada a um diferente contexto. Do mais, a gente espera que vocês tenham gostado do nosso vídeo. Fiquem atentos e atentas ao nosso canal. Lembre-se que todas as terças, às 11, têm estreia no canal do Hortemos até o mês de dezembro. Depois disso, a gente vai ter uma pequena pausa para começar a produzir vídeos novos para a nossa segunda temporada. Espero que vocês tenham gostado e... HORTEMOS! 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 Legenda Adriana Zanotto